Você teve uma experiência na Nova Zelândia, como foi essa experiência, como é que você conseguiu essa oportunidade? A seleção brasileira foi a segunda vez que a seleção brasileira foi para fazer um camping na Nova Zelândia, treinar com um time de lá, que é o Caterbury. E foi demais, como falam que o Brasil é o país do futebol, lá é o país do rugby. É o top lá. É o top do... Nossa, é. É inimaginável, né? Tem campo de rugby em todo lugar, tem muita gente treinando rugby em todo lugar, é totalmente diferente, a cultura deles é... Porque lá para eles o rugby é o futebol daqui, né? É o mesmo tipo de fanatismo, né? É, é isso mesmo. Nossa, é muito grande o rugby lá. E lá você teve que tipo de experiência como jogador, você chegou a jogar lá? Conta um pouquinho como é que foi isso. Sim, sim. A gente jogava um dia sim, um dia não lá. Nossa, a maior experiência foi a intensidade de jogo que eles colocam, né? Porque aqui a gente pode ser o destaque do Brasil. Lá eles... Nossa, tem muita gente, os clubes lá são muito fortes os atletas. A intensidade que eles colocam no jogo, o coração que eles colocam ali dentro de campo para jogar é... E você teve uma outra experiência também fora, que foi jogar no Quênia. Você foi no Quênia, né? Fui, fui. Vocês ficam quantos dias lá? No Quênia a gente ficou uma semana, que foi para jogar um torneio preparatório lá, mais para treinar mesmo. Vocês tiveram a chance de conhecer o país? Ou não? Foi só para... A gente deu uma voltinha lá, por perto do hotel, mas a gente não teve tanto tempo para sair por lá, porque estava bem justo o nosso calendário de treinos e de jogos lá. Mas que tipo de país pareceu para você? Um país que é um país pobre, né? É, um país pobre, mas... Nossa, é um povo muito alegre. Nossa, você passa na rua, eles estão sorrindo para vocês, querem vir conversar com você. O rugby lá é conhecido também, não? Sim, sim, o rugby lá é muito conhecido. Os quênianos agora jogam o circuito mundial já há muito tempo, são uma equipe muito forte, conseguiu classificar para as Olimpíadas agora também. Então é um país também... É, muito forte, né? Nesse staff aí. Vamos falar agora sobre a seleção brasileira. Você tem sido convocado várias vezes pela seleção. A primeira vez que você foi convocado, quem foi que te avisou? Como é que foi essa situação? A primeira vez que fui convocado, eu estava na minha casa, acho que eu estava para sair de casa, para ir para a academia. Aí o meu treinador, que é o Júlio Faria, daqui de Jacareí, ele me ligou e falou que eu tinha sido chamado pelo Maurício Coelho, na época, que é o Mau Mau, de São José, que era o técnico da seleção brasileira. Falou que eu tinha sido convocado para um treino lá. Nossa, foi a maior alegria. E defender a seleção brasileira, qual foi o seu primeiro jogo com a camisa da seleção? É, meu primeiro jogo tinha 17 anos. Foi num torneio preparatório para a vaga de Hong Kong em 2012, eu acho. Nossa, foi... E é uma sensação diferente você vestir a camisa do Brasil e defender o seu país? Nossa, totalmente diferente. É... Nossa, você vê o que eu estou representando, né? A gente pensa, nossa, eu estou representando um país, estou representando o meu clube todo, tudo que eu dediquei para chegar lá, né? Nossa, é um peso, né? É um peso muito grande. E é uma sensação realmente diferente, né? Que você vai jogar para um público mais específico, defendendo um país que é onde você nasceu. É diferente. Representar o Brasil é... Nossa, não dá nem para explicar, né? Durante essas temporadas, quais são os campeonatos que a seleção concorre, disputa? Então, agora a gente acabou de jogar o Sul-Americano, que foi em Vinha del Mar. Ficamos em segundo lugar, fomos para a final com a Argentina. Outra velha rivalidade também. Até no rugby bem igual, né? Até no rugby bem igual. Mas, agora a gente vai jogar alguns torneios para preparatório para as Olimpíadas. Como a gente já está com a vaga para as Olimpíadas por ser país sede, a gente foi convidado para jogar algumas etapas do circuito mundial, já que a gente não está no circuito interino. São 10 etapas ao total do ano. Agora a gente vai jogar Canadá, depois vai jogar Paris, Hong Kong e acho que tem mais uma que eu não estou lembrando. Vocês vão para todos esses lugares aí, fazer esses jogos. E como é que está o Brasil hoje no rugby? A gente estava falando antes de começar a gravação, que tem países igual a Nova Zelândia, que você foi, que tem mais chances. Como é que você avalia a situação do Brasil? É difícil, né? Porque a gente, de um tempo atrás para cá, que a gente, que a seleção centralizou os atletas, que agora a gente começou a treinar todos os dias e ir para o CT, treinar, treinar, treinar muito, corrida, rugby, tudo. Que é uma coisa que a gente não fazia antes, que os outros países já faziam há muito tempo, né? Então fica difícil a gente correr atrás desse tempo perdido, né? Mas agora a gente está engatilhando, está conseguindo vitórias difíceis e queremos ir para o circuito mundial e conseguir nossa primeira vitória lá. Se eu perguntasse então para você se existe chance de medalha para o Brasil no rugby, você diria que é muito pouco provável? Existe e existe, né? Todo jogo começa 0x0, mas é muito difícil, vai ser muito difícil. Explica como é que vai ser o chaveamento do rugby. Você falou que são dois dias só de disputa, é isso? São dois dias. Aí no primeiro dia joga a chave de grupo, né? São 12 times. Aí no primeiro dia vai jogar a chave de grupo, três jogos, todos contra todos, da chave. Daí os dois primeiros classificam para a semifinal do... para a quarta semifinal do outro dia. Daí... E são 12 países? Sim, 12 países. Além do Brasil, já tem classificados ou não? Sim, acho que agora não me lembro se tem uma ou duas vagas agora, mas eu acho que é uma só. Que foram os quatro primeiros do circuito mundial do ano passado, que foi Fiji, Nova Zelândia, África do Sul e acho que Inglaterra e depois os campeões do continente, né? E o Brasil por ser país sede e algumas outras equipes já foram campeões e agora vai começar o qualifier, né? Para ver quem consegue qualificar. Agora, a parte dos jogos de rugby, você participar de uma Olimpíada vai ser algo extraordinário, né? Eu imagino. Nossa, vai ser... Tua experiência... Eu não imaginava, né? Quando eu fui para o Pan-Americano já... É. Já vi tudo aquilo, falei, nossa, caramba, estou com todos os melhores atletas do mundo, com atletas olímpicos que já ganharam medalha nas Olimpíadas, estou aqui do lado dele e agora imagino nas Olimpíadas, que são os melhores e melhores. Essa vai ser a primeira vez que o rugby vai ser disputado numa Olimpíada ou não? Não, ele já foi disputado, mas antigamente era rugby de 15, que daí... O torneio era muito demorado para o pouco tempo da Olimpíada. Daí cancelaram, tiraram o rugby das Olimpíadas e agora está vindo como evento teste, mas com certeza vai... Vai ficar. Vai ficar, porque é o terceiro evento esportivo mais assistido no mundo, né? Então... Mas você falou que era o rugby de 15, né? O anterior. Dessa vez vai ser o de 7? Isso, agora vai ser o de 7. Fala um pouquinho dessas diferenças entre um e outro. Então, o rugby de 15 são 15 contra 15, 40 por 40. E o mesmo tamanho de campo, só que o tempo é maior e tem mais pessoas. Rugby de 7, não. Ele começou como um evento mais festivo e daí foi se tornando campeonatos, circuitos mundiais agora. Daí o rugby de 7 é mais fácil, porque dá para você jogar um campeonato em um fim de semana. Porque são tempos mais curtos, 7 contra 7 e o tempo também 7 por 7. Só a final, que é 10 por 10. Mas dá para você jogar 3 jogos um dia e 3 no outro, que tranquilo. O rugby, as regras do rugby, aquela de... Que eu me lembro, que eu vejo pela televisão, aquela regra de poder passar só para trás, é isso? Isso, isso mesmo. Só pode passar a bola para trás. Quem está sem bola, né? Sempre avançando e quem é o portador da bola também, correndo para frente, então... Tem alguma semelhança com o futebol americano ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? É, o futebol americano surgiu do rugby, né? Mas não tem muita semelhança, não. É só a bola que é parecida mesmo e o contato de ter um que derrubar o outro que é parecido. O equipamento que vocês usam é igual ao do futebol americano? Não, no rugby não usa equipamento nenhum. O que fica pior, né? Só chuteira, uniforme, protetor bucal, no máximo. Você já teve lesões sérias? Já, já tive nos meus dois ombros, já saiu do lugar meus ombros, já tive que fazer duas cirurgias já. O mais sério foi isso? É. Você falou que a gente estava falando da convocação para as Olimpíadas. Como é que vai ser o sistema? Tem 20 nomes que você estava falando? Fala um pouquinho disso. Se não fosse pelo rugby, o máximo que eu estava indo era para Caraguá aqui do lado. Mas, nossa, muito legal viajar para o outro lado do mundo, conhecer cultura diferente, conhecer país diferente. Coisas lindas nos outros países. É muito, muito bom viajar assim.